Boa noite. Cabo Verde vai ter livre circulação com a Suíça e a Noruega e vai ser já no próximo ano. Os cabo-verdianos vão ter agora as portas abertas para estes dois países na base de acordos bilaterais de facilitação de vistos que serão assinados brevemente. Esta informação foi hoje avançada em primeira mão à TCV pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, para quem estes resultados são fruto das orientações da política externa e da boa diplomacia cabo-verdiana. Os timings já estão definidos. Contamos com estes dois países antes do final do ano assinarmos um acordo de livre circulação nos dois sentidos, não é? Livre circulação e readmissão, ou seja, os cabo-verdianos poderão viajar para as estadias de curta duração para estes dois países e os cidadãos destes países poderão também viajar da mesma forma para Cabo Verde. Para esta livre circulação com a Suíça e a Noruega não houverá exceções. A medida beneficiará todos os cidadãos cabo-verdianos e desses países também, sem qualquer limite ou classe. Estou a falar de todos os passaportes do cidadão comum viajar livremente de Cabo Verde para a Suíça e do cidadão suíço poder viajar da Suíça para Cabo Verde. Nós temos uma garantia que os suíços pediram-nos, que é um acordo de readmissão. Imagina que um cabo-verdiano seja encontrado em situação de ilegalidade na Suíça, nós o readmitimos. Será sempre aqui. Mas o importante é esta reciprocidade que vai existir entre Cabo Verde e a Suíça, entre Cabo Verde e a Noruega. Mas esta livre circulação não deverá ficar por aqui, segundo Luís Filipe Tavares. A diplomacia cabo-verdiana vai trabalhar para assinar este tipo de acordos com outros países, nomeadamente da União Europeia. A ideia é que nós queremos também discutir abertamente com os 27 países membros da União Europeia. Estou a excluir o Reino Unido por causa do Brexit, mas também estamos a trabalhar para assinarmos um acordo de cooperação mais alegado com o Reino Unido. Estamos a trabalhar bem e acreditamos que em 2019 teremos novidades para apresentar aos cabo-verdenos, se Deus quiser. 2019 será, assim, um ano de abertura de fronteiras para uma maior circulação dos cabo-verdianos na Europa, mas não só. Uma vez que também em África e fora da CDAO, nomeadamente África do Sul, Angola e Moçambique, os cidadãos nacionais já podem entrar sem vistos. Esta é uma das novidades que saem da reunião que junta aqui na praia ambaixadores e cónsulos da nossa diplomacia. Cabo Verde vai ter livre circulação com a Suíça e com a Noruega já no próximo ano. O acordo será rubricado até ao final deste ano.